O estourado na mesa, lembrando da gente Perdi um limão, reparti de uma bebida quente Hoje só dose sem gelo, pode me ajudar Pra esquecer quem se foi e não quer mais voltar Eu perdi meu grande amor E olha o estado deplorável que ela me deixou Tô secando garrafas, enchendo copos Tudo que bebo escorre nos olhos Fumaça no peito, cigarro na mão Tô quase infartando esse meu coração Secando garrafas, enchendo copos Tudo que bebo escorre nos olhos Fumaça no peito, cigarro na mão Tô quase infartando esse meu coração Eu perdi meu grande amor E olha o estado deplorável que ela me deixou Tô secando garrafas, enchendo copos Tudo que bebo escorre nos olhos Fumaça no peito, cigarro na mão Tô quase infartando esse meu coração Secando garrafas, enchendo copos Tudo que bebo escorre nos olhos Fumaça no peito, cigarro na mão Tô quase infartando esse meu coração Tô quase infartando esse meu coração Fumaça no peito, cigarro na mão Tô quase infartando esse meu coração